Adoro, eu gosto de consumir todo tipo de humor, até pra estudar também, a gente acaba vendo de uma maneira um pouco diferente pra estudar, claro, pra rir também, tem hora que você desliga a chavinha de... Ah, precisa, né? Tem hora que você desliga a chave de prestar atenção e como estudar e você ri mesmo, mas eu gosto muito, cara, de podcast, eu sou um cara que até hoje, sou um cara que escuta o rádio, eu consumo rádio até hoje. É, eu também. Eu vou de manhã, sair, eu gosto de colocar ali um... Ou notícia ou música, não importa. É, eu gosto de colocar até programa de humor no rádio, cara, eu gosto de ouvir, eu adoro, cara, essas coisas, consumo essas coisas. Filhos do pânico. É, é, cara. Você via pânico na TV? Via muito, nossa senhora, via muito pânico na TV. Eu até falei pro pessoal do Domingo Legal lá, eu fazendo a reportagem lá no Navio e tal, eu me senti um pânico, eu falei, meu, eu sonhei com isso aqui um dia. Eu ficava sentindo pânico, eu falava, mano, um dia eu quero trampar com isso, cara, um personagem... Forçadamente, cara, você não acredita no forçadamente? É, acredito muito, cara, a lei da atração. Com certeza. É tipo personagem, imitação, mas tipo de repórter ali na zoeira, isso é muito do caralho, velho, muito da hora, muito diferente. Eu adoro, gente. Com certeza.